E esse bolo de carro? O que consegue? O que consegue? Cabe? Vou deixar! Dor ou benita! Oh benita! Cadê? Ela por aqui! Oh benita! Cadê? Ficha daquela! Olha lá, olha! Olha aí, olha aí Feche aí, feche aí! Volta! Volta, feche! Passou! Passou ainda! Deitou, bota lá! Bota a terra na boca dele! Vai, manda! Bota um pouco de terra na boca dele! Já volta! Abre aí! 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 Aí deu o pau emprestado. Média aqui é 2.800, pessoal. 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 Onde é que ele se embora? Não, na Coreia ele pega o limão. 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 Vamos que vamos, pessoal. Não, na Coreia ele pega o limão. 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 Não, na Coreia ele pega o limão.